Quando eu não tenho processo, isso aqui vai dar tudo errado. Então, como eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazendo aqui a forma correta de fazer, porque eu tenho um processo para ser feito, para ser seguido. Assim como na cozinha, no marketing digital, é a mesma coisa. Se você seguir o processo que você traçou, você vai no caminho certo, vai dar tudo certo. Se você fizer alguma coisa errada, vai desandar e tudo vai para o espaço. Se eu deixar o arroz queimar, acabou o meu prato. Se eu botar ali primeiro o arroz, o arroz sem óleo, sem nada, ele vai queimar e não vai funcionar. Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma sequência de coisas a serem feitas. Quando eu tenho uma sequência de coisas a serem feitas, eu tenho um processo. É isso que eu chamo de processo. Processo não é aquele negócio de advogado que o cara vai processar ninguém, não. Processo é um passo a passo do que tem que ser feito dentro de uma empresa. E é isso que eu estou falando aqui. Eu aqui, ó, tenho meu passo a passo para fazer meu jantar. Mas eu também tenho meu passo a passo para poder fazer o marketing digital. Todas as etapas do marketing digital, elas têm que ser previamente pensadas para que você não erre na hora de fazer as coisas. Então, é como diz aí aquele ditado, é... Se eu colocar a carroça na frente dos bois, não funciona. Funciona? Só funciona se o boi puxar a carroça. Vou voltando aqui o nosso prato. Botei lá agora o molho, o caldo que eu estou fazendo aqui. Eu botei creme de cebola e água. E bota a panela para ferver, porque eu preciso dessa água quente. Olha, risoto, galera. Quem vai fazer em casa aí, não é igual arroz não, hein. Não adianta botar água ali, tampar e deixar parado. Não. Tu tem que estar mexendo o tempo todo, senão ele gruda no final. Então aqui, agora nós vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o esquema aqui. Aqui, eu hoje vou fazer diferente. Geralmente eu faço com ovos. Hoje eu vou fazer com leite. Aqui, nessa tigelinha aqui, eu coloquei creme de cebola e farinha de rosca. Primeiro de tudo, vamos dar uma temperadinha com alho no frango. Só para ele dar um gostinho. Olha, quem quiser pode socar aí o alho, tá? É que o meu socador de alho está apoiando a câmera que eu estou fazendo nesse vídeo. Então eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um alho rústico aqui. Na mão mesmo. Para temperar o nosso frango. Mas qual frango que eu compro? Olha, eu costumo fazer com coxa e sobrecoxa de frango. Só que aí, tem uma manha que eu peço para o açougueiro tirar o osso. Então fica como se fosse um filé de frango. Mas, alguém, tem pessoas que vão querer usar com a pele, tem pessoas que vão querer usar sem a pele. Eu trago com a pele também, uso com a pele. E a pele pode ser retirada depois. Eu costumo botar a pele para baixo quando eu coloco ali para fazer no forno. Porque pode acontecer dele grudar, né? Então aqui a gente tem o nosso frango. Ele já está desossado. Olha, mexeu o arroz. Porque senão ele gruda. Então aqui a gente tem, ó. Franguinho, tá? Desossado. Coxa sobre coxa. E agora a gente vai preparar o nosso franguinho aqui. Primeiro vamos colocar esse alho aqui que eu piquei aqui nele. O alho hoje está bem rústico, mas não precisa se incomodar. Porque depois, quando você manda fazer no forno, ele automaticamente desaparece. Vou colocar aqui um suco de laranja. Porque o frango que a gente vai fazer hoje é um frango ao suco de laranja. Então coloquei aí uma quantidade de suco de laranja. E agora vamos depositar o nosso frango aqui. Lembra de botar a pele para baixo. Porque se grudar, gruda a pele. E o frango sai inteiro para você comer. Ó. Se esquecer de mexer o arroz, ele vai grudar no fundo da panela. Quando ele seca, você já vai colocando água. Automaticamente ele vai ficando pronto dessa forma. Para quem não sabe o que é arroz arbóreo, é só ir no supermercado que vai ter lá escrito. Geralmente ele vem em uma caixinha. Arroz arbóreo. Então vamos lá para o nosso segundo pedaço de frango. Botar o alhinho nele. Eu não costumo botar sal, não. Geralmente o sal já vem ali do... da mistura que eu fiz aqui. E se depois na hora de comer você achar que está sem sal, é só você temperar a gosto aí na hora de comer. Então aqui a gente coloca esse frango aqui para dar uma empanada. Depois de empanado, ele fica mais ou menos desse tipo aqui, ó. E aí você bota mais um pouco de suco de laranja, leva ao forno e deixa ele ficar pronto. Agora a gente vai levar aquilo tudo ali ao forno, para que possa preparar no forno o nosso frango. Bom, agora que a gente já preparou ali o nosso frango, e que a gente já empanou o frango e já colocou aqui no nosso suco de laranja, a gente vai terminar de fazer o nosso arroz. Vai colocar isso aqui no forno, para ele dar aquele ponto do frango. e a gente pode voltar a falar do nosso marketing digital. Growth Hacking, para quem está aí habituado com o termo Growth Hacking, ele tem uma metodologia de você fazer as coisas, testar e ver se aquilo funciona. Se não funciona, você já errou, errou rápido. Corrige e manda ver de novo. Mais um teste, para ver se vai funcionar. Então, as empresas hoje, elas estão investindo em colocar nas suas equipes um CS, que é uma pessoa de Customer Success, para poder atender o cliente. E ela também está investindo numa pessoa especialista em Growth, para que essa pessoa possa fazer a parte de Growth da empresa. Muitas empresas já fazem Growth, mas não sabem nem que fazem Growth. Mas elas fazem, porque elas testam, erram e testam de novo, e erram e vão testando, até acertar. A hora que acerta, replica. A ideia é essa, você errar e errar e errar, mas na hora que você acerta, você replica o processo. E quando você replica, você escala. E quando você escala, você melhora seu rendimento, melhora sua funcionalidade dentro da empresa. Então, assim, Marcio, como é que esse negócio de testar, que você está falando aí, que eu não estou entendendo nada? É simples. Você vai no LinkedIn, traça uma persona, coloca essa persona nas buscas do LinkedIn, depois você adiciona essas pessoas, essas pessoas te adicionaram, você começa um relacionamento com essas pessoas, depois que você criou esse relacionamento, você oferece para essa pessoa, por exemplo, fazer um cadastro numa landing page, alguma coisa nesse sentido, e ela vai para dentro do sistema de automação de marketing. Daí você já gerou um lead. Isso aí é growth. Agora, existem ferramentas que você coloca para trabalhar e fazer automação dessa forma de adicionar pessoas, que aí é que entra a parte tecnológica no growth. Você usar uma ferramenta de automação para automatizar seu processo. Então, você faz aquilo ali enquanto você está fazendo outras coisas, aquilo ali está rodando, adicionando pessoas. Depois que ele adiciona as pessoas, você vai ter que fazer um relacionamento. Deve existir algumas ferramentas para se fazer esse relacionamento. Mas, se não existir, você faça esse relacionamento você mesmo, falando com as pessoas. Nada melhor do que uma pessoa falando com outra pessoa. Para você entender o que aquela pessoa tem de problema. Então, você vai buscar nesse relacionamento, entender os problemas que a pessoa tem ou que a empresa tem. E depois disso, você vai, além de entender o problema, você vai ver se o teu produto resolve esse problema. E se o teu produto resolve esse problema, se você traçou a persona certa, é inevitável que você vá conseguir vender o seu produto. Então, é muito simples. O growth, ele visa isso. Visa o quê? Automatizar através da tecnologia, fazer os testes, testar, botar em ação. Se funcionou, bota para rodar. Se funcionou, escala isso, porque é aí que está a fonte do sucesso.